Marina! Caraca de... Uau, olha o... Alicô Clube! Ah! Só falta o seu cantão aqui produzindo pela senhorinha. Cadê a senhorinha? Ainda bem que a Marina nem tem vergonha, né, gente? Peraí... Produção... Não vai chorar! Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Querida, você regula Voluntário, tá? Obrigado Gente, mais uma salva de palmas Para o nosso técnico de Mara Mariana Mariana Que música você vai cantar, Mariana? A filmaria brasileira Eu preciso de um pouquinho mais de No meu, você pode até tirar o Tifini aqui do revista Tem destino essa música? Ó, tem alguém que falou assim, ó Vai por mim, por mim É, recola a mim que você passa tirando Eu acho que é para ela, então, hein? É Isso, controla só a minha companhia, tá, meu querido? Vamos lá, foi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ave Maria Ave Maria Nos seus amores Rogai por nós, os pecadores Abençoai nestas terras morenas Seus rios, seus coros, as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Temos em vós Virgem Maria Rodai por nós Ouve as rezes, murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rodai por nós Virgem Maria Jesus Abençoai Nestas terras morenas Seus rios, seus coros, as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Temos em vós Virgem Maria Rodai por nós 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 Obrigado.